Sobrando aí, de silêncio, pegar pra frente o pessoal que diz aqui. Na hora de hoje vamos falar sobre o livro do Êxodo, da Bíblia. Sabe o que significa o livro do Êxodo? Êxodo significa saída. Saída. Libertação do povo de quê? Do povo de Israel, da escravidão, do Egito. E antes deles saírem, deles conseguirem se libertar, Deus enviou dez pragas contra quem? Os Egitos. Os Egitos, contra o faraó e os Egitos. A primeira praga foi que toda a água do rio, do rio Nilo, transformou-se em sangue. Então, segundo a escritura sagrada da Bíblia, isso teria sido uma intervenção divina. Deus mandou dez pragas pra tentar convencer o faraó a deixar o povo de Deus partir, vazar, sair, terminar um período de 400 anos de escravidão. O povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, tinha ido pro Egito quando? Com quem? Vocês lembram? Lembram uma novela recente? Com o filho de Isaac. Na verdade, o filho de Jacó, né? O Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve doze filhos, o filho mais novo de Jacó, foi vendido como escravo no Egito. Quem que é ele? José. José do Egito. Então, desde aquele momento, o povo de Deus começou a habitar ali, e no determinado momento, numa determinada circunstância, ele se transformou escravo, né? Então, quem faz parte da história das pragas dos israelitas, o povo hebreu, que estava 400 anos de escravo, Moisés, lembrando que o faraó mandou matar todas as crianças recém-nascidas dos hebreus, porque o povo hebreu, o povo israelita, estava se tornando mais numeroso que o povo egípcio, e eles estavam com medo dos israelitas, do povo hebreu, fazerem uma revolução. E tomaram o poder do faraó e dos egípcios. Moisés, era gado, não sabia falar muito bem, mas ele tinha um irmão, o arão, falava muito bem, então ele se envolvou. Então, Deus escolhe Moisés, Moisés, que é a mãe dele para os soldados do faraó não matar a criança, jogou a criança num cesto no rio Nilo, e a princesa egípcia achou aquele bebê e cuidou daquele bebê, e aquele bebê cresceu como se fosse um príncipe egípcio. Então, Moisés ser criado, ele faz só que um determinado dia ele viu um soldado egípcio batendo um israelita, um hebreu, e aí ele foi e matou o soldado egípcio, ele teve que fugir. Depois que ele fugiu, ele encontra com Deus uma saia sardente, uma árvore, uma árvore se pegando fogo, ali Deus conversa com ele e fala que ele deve liderar o povo de Deus para se libertar desse templo do Egípcio. Mas ele fala, mas Deus, não precisa nem conversar, como é que o povo vai que ele está em mim? Vai que ele está em mim, dizendo que eu sou o papel de Deus? Não há evidência científica das pragas. Todas as pragas podem ter sido algum tipo de fenômeno natural, mas todas elas consecutivas, num período curtíssimo de tempo, é muito provável que ele tenha um cinto de fato. Então pode ser que os escritores da escritura tenham pegado várias pragas diferentes, e unindo todas, em momentos muito dispersos do tempo, unindo todas com só um momento para dizer que foi aquilo ali que fez com que o faraó deixasse o povo hebreu sair do Egípcio. Mesmo assim não saiu, porque não deixou sair do povo, porque depois Deus, Deus não, o faraó, com seus soldados, vai atrás do povo, vai conhecer esse que atravessar o maior caminho. Então não há evidência científica nem histórica, nem sabe qual faraó que é, não há registro nenhum entre os escritos egípcios de que esses fenômenos aconteceram com o povo hebreu. O único registro que há é bíblico, e é bem posterior. O livro do Êxodo foi escrito por volta do século oitavo d.C. Esse parte do acontecimento histórico teria acontecido por volta de 1300, 1200 a.C. Então o escrito foi 400, 500 anos depois que foi escrito o livro dele. Então não há evidência científica, né? Foi uma praga atrás da outra, o objetivo de Deus era libertar o povo. A primeira praga foi o sangue, o remédio virou sangue, né? E ficou recontado, em preciso beber. A segunda praga foi o sapos, o sol, as casas, as pessoas, foi tudo coberto no sapo, né? Os sapos tomaram conta do egípcio. Isso é fenômeno natural, pode ser que aconteça, algum fenômeno ali. Mas todos juntos, consecutivamente, é praticamente impossível. Então os mosquitos, depois eles transformaram em mosquitos, algo muito comum naquela região. Moscas também, chamamos de mosquitos, funcionários do faraó. Nós tivemos o gado, né? Todas as criações, todos os animais que serviam como alimento também morreram, né? Todas as criações de gênero morreram. Tivemos as bolhas. A bolha aqui pode ser que seja algo muito parecido com a peixe negra. A peixe bubônica, o pessoal lá em Europa, que saia bolhas no corpo das pessoas, né? As pessoas, os animais ficaram cobertos de bolhas. Pode ser uma peixe, uma doença, vivendo os ratos, né? O granismo, o granismo é um fenômeno natural também. A gente já viu aqui no nosso país, o granismo, né? Chuva de terra e de gênero. Uma forte em vento, o estado de granismo caiu no Egito. E gafanhotos, recentemente, teve até a praia de gafanhotos aqui, vocês lembram? Na época da pandemia. Na pandemia, os gafanhotos vieram lá do sul, aí o contato mesmo dos gafanhotos passar como nuvem de gafanhotos. Isso acontece também, principalmente onde tem plantações, né? Plantas são demoradas por gafanhotos. Depois veio a escuridão, que foi escuro por três dias. Provavelmente a escuridão foi a um vulcão próximo ali, que eclodiu, e aí as símbolas do vulcão fez o céu ficar escuro. Foi progressão divina. Os primogênios, todos os primogênios egípcios também morreram. Isso pode ser alguma doença, alguma epidemia, que tem se espalhado lá também naquele contexto, segundo os estudos científicos e históricos. Beleza? Então, é isso aí, um pouquinho das dez pragas. Se não está lá, eu levo isso, cálculo 47, cálculo 47 ou 10, mais ou menos. Então, por hoje é isso aí, galera.